E aí galera, tudo bem com vocês? Estou aqui com mais um boxe, e esse aqui eu estava esperando bastante, esse unboxing aqui é bem especial para mim, galera. Está aqui uma caixa relativamente grande e bem pesada, e se eu virar aqui do outro lado vocês já vão saber do que se trata. Então, antes disso, eu peço a vocês que não são inscritos ainda no canal, já se inscreve, deixa aquele like que não custa nada e me ajuda demais, galera. Então você que acompanha de vez em quando aí, se inscreve, se você não quiser receber notificação toda hora, deixa desativado o sininho. Mas enfim, se inscreva e se possível, deixa ativado, dá like sempre que aparecer um vídeo novo que vocês não sabem a força que isso me dá. Bom, enfim galera, está aqui, eu vou virar aqui e vocês já vão saber. Isso aqui veio da Warpzone, e esse aqui é o meu Mega Drive definitivo, o livro do Mega Drive que a Warpzone fez aí com muito capricho e muito profissionalismo também. Enfim, eu estava muito ansioso para receber esse pacote aqui e bora abrir. Sei que tem vários canais que já fizeram esse unboxing, que receberam antes de mim ou até que retiraram no dia. Eu não pude ir, o meu tempo é bastante corrido, então eu deixei para estar recebendo em casa. E bora aqui mostrar para vocês. O cuidado com a Warpzone teve com esse livro aqui é bem bacana de ver o carinho que eles também têm com isso aqui. Papelão é duas camadas, é papelão bem grosso para que não amasse o livro, não tenha aquela pontinha aí amassada que todo mundo que tem livro detesta de ver algo acontecer assim em algum exemplar adquirido. Bom galera, eu tinha comprado só o livro a princípio, porém depois eu fui acompanhando toda a evolução do projeto e vi que se eu não comprasse a caixa eu não ia ficar totalmente satisfeito. Isso aqui é um exemplar que vai entrar para a história, é um item de colecionador mesmo. E eu, como muitas outras pessoas, acho que estavam na mesma situação que eu, que tinham comprado apenas o livro, começou a pedir, mandar e-mail se dava para comprar a caixa posteriormente e eles fizeram, criaram um novo link no Catar só da caixa e eu comprei a caixa. E é impressionante como eles têm um controle muito bom de tudo que acontece lá, porque eu tinha um certo receio de que, por eu ter comprado a caixa posterior ao livro, eu pudesse vir apenas o livro, dar algum tipo de problema como esse, mas não galera, veio aqui na caixa e plástico bolha, protegendo, enfim. Para quem não conhece ainda o Warpzone, eles têm o canal aqui no YouTube, mostra como que o responsável estava fazendo essas embalagens, então cada livro que ele colocava, colocava o plástico bolha, fechava aqui, enfim. É um carinho muito grande, eles realmente amam o que fazem, tanto quanto a gente que comprou e que apoiou esse projeto, galera. Caixa de extrema qualidade, protege demais e aqui está a caixa do Mega Drive definitivo, é muito, muito bonito, de muita qualidade, Warpzone. Essa frente aqui, para quem conhece, sabe que é a caixa do Mega Drive original, então tem aqui a foto da própria tela, que é o Altered Beast, que foi a primeira versão do Mega Drive, que a Tectoy lançou. Aqui está o Mega Drive definitivo, essa parte é imantada, olha aí. Tem um magnético aqui que segura o fecho. Na parte de cima é preta, e na de baixo também é preta. Aqui atrás tem alguns jogos dos mais famosos, Sonic, Streets of Rage 2, Revenge of Shinobi, Contra Hard Cops, Comic Zone, Quackshot, Phantasy Star 4, Thunder Force 4, Golden Axe, Echo, The Dolphin, Outroam e Castle of Illusion, do Mickey. Bom, abrindo aqui a caixa, você levanta aqui a parte magnética e você tem o livro em si. Ele tem um auxílio aqui para que você retire ele da caixa. O livro é muito bonito, galera. Deixa eu tirar ele aqui para a gente falar um pouco mais sobre o livro. E é muito pesado também. Nossa, é bem pesado. Olha aí, o carinho que a Warp Zone teve, é fantástico ver isso daí. Bom, está aqui o livro. Ele tem um Mega Drive aqui, olha. Ele tem um brilho, é tipo uma cor metalizada. Assim como o 16 bits é dourado, metálico e essa parte vermelha também, galera. Dá para ver aí no vídeo, olha, que ele reflete um pouco a luz. Isso aqui é brilhante. E é o formato do Mega Drive tradicional, que foi relançado agora também pela Tectoy. A parte de trás é bem minimalista, só tem o site aqui do Warp Zone. Eu gosto bastante de que seja dessa forma, é um design bem sóbrio. Foi muito bem pensado pela Warp Zone. E aqui dentro a gente tem um panfletinho deles. Eles fazem vários outros livrinhos. Claro que esse aqui foi o maior projeto deles. Espero que eles lancem também o do Super NES, Super Nintendo. Nesse mesmo padrão e com essa mesma qualidade. Nossa, que legal. Para quem comprava o livro junto com a caixa, o kit, esse kit, você tinha o direito de colocar uma frase. E eu não imaginava que essa frase viria aqui logo na primeira página, galera. Nossa, muito. Isso aqui valeu com certeza, olha. Aqui está o meu depoimento que eu mandei. Não podia perder a oportunidade de registrar aqui. Minha homenagem neste livro sobre o Mega Drive, que fez minha infância tão mais divertida e feliz. Fico muito orgulhoso em fazer parte dessa verdadeira obra de arte sobre nosso saudoso Mega Drive. Júlio Dias da Costa, meu nome. E... Que legal, galera. Você abre aqui e tem isso aqui. Torna o livro totalmente único e com certeza... É... Eu não sabia que ia vir dessa forma aqui. Fico muito mais feliz com o trabalho que a Warpzone teve. Com certeza, todos os outros que ela vier lançar, eu vou comprar. É... Tem muita gente falando, ah, mas é muito caro para um livro. Galera, esse padrão de livro, isso aqui é capa dura, costurada, ó. Isso aqui, ó, costurado, não é? Folha de altíssima qualidade, folha fotográfica, ó. É, não, não... Se fosse colocar na ponta do lápis, o valor que a Warpzone cobrou é extremamente justo e se abusar eles não tiveram nem lucro com esse livro aqui. Então, para quem conhece de material, de tipo de material, sabe que a Warpzone, ela fez uma coisa de fã para fã. Se bobear, ela não... Malemar conseguiu pagar o trabalho da produção. Mas, enfim, é claro que ela teve um lucro, mas não foi um lucro mercenário. Isso aqui foi feito de fã para fã. Não está caro, galera. Para quem acha que, ah, mas é muito caro para um livro, não é. Pode... Pode confiar que eles fizeram realmente o mínimo do mínimo que eles poderiam ter feito. E eu não vou ficar mostrando o livro aqui para não spoiler muito. Mas, enfim, galera, é uma qualidade fantástica. Olha aí, ó. Todas as páginas coloridas. Muito, muito bom mesmo. Parabéns, Warpzone. Eu imaginava que realmente fosse um trabalho de excelente qualidade, mas superou o que eu já imaginava que fosse bom. Vamos ver aqui o meu nome aqui na lista. Quem comprou só o livro, também no projeto do Catarse, teria o nome publicado nessa lista de apoiadores. Então, vamos lá. Aqui na letra J, deixa eu ver se eu acho o meu nome aqui fácil. Está aqui, ó. Júlio Dias da Costa. Então, eu fui um dos apoiadores. Aliás, na mesma noite que eu vi o vídeo, que eles lançaram o vídeo no canal, eu entrei lá e já comprei o livro. E depois, com o desenvolver do projeto, eles lançaram mais informações sobre a caixa. Quando eu comprei o livro, eu não sabia como ia ser essa caixa ainda. Enfim, não tinha muita ideia. Eu achei que seria uma caixa descartável. Não sabia que ia ser uma caixa, um box tão bonito assim. Então, eu optei por comprar apenas o livro. Eu achei que seria uma caixa só para proteger o livro. E, enfim, achei que não tinha necessidade. Depois, com o passar do tempo do desenvolver do projeto, eles fizeram mais vídeos. Mostraram como seria a caixa. E quando eu vi que seria um estojo, assim, de altíssima qualidade, eu fiquei louco para comprar. Eu quase comprei um outro livro, só para pegar o kit completo. Mas, enfim, a Warp Zone é sempre muito atenciosa. Então, tanto eu como várias outras pessoas que estavam na mesma situação, acho que começou a mandar e-mail pedindo informações se daria para comprar só a caixa, para acrescentar a caixa no pedido. E eles criaram um link, eu fiz a compra, enfim. Estou totalmente satisfeito com a aquisição, galera. E mais do que isso, eu estou surpreendido muito positivamente pela introdução. Que logo de cara já consta o meu depoimento, o meu nome no livro. Isso aqui não tem preço, galera. Enfim, vai ficar guardado com muito carinho. Espero que um dia meus filhos também tenham o mesmo carinho, o mesmo cuidado com esse livro aqui. Porque é um item realmente de coleção, de colecionador. De quem realmente curtiu demais o Mega Drive aí. Que fez parte da vida de cada um. Esse videogame aqui, que foi o meu primeiro e o mais querido também. Então, o unboxing de hoje foi esse, galera. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez eu peço, se não for inscrito ainda, se inscreve. Não sai daqui sem deixar o like. Compartilha, se possível, para que o canal cresça cada vez mais. E até o próximo vídeo, galera. Um forte abraço a todos. Fui! Tchau, 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 tchau.